Música Olha aí galera, o finalzinho do dinossauro aqui gente, ó Vocês que viu aí o passo a passo dele mais ou menos, né gente Que não dá pra fazer um passo a passo adequado porque a peça é grande Mas veja aí, ó, depois de pronto, ó Massa, veja, bem preparado, tem barriga, tem tudo gente, ó Tô mostrando os detalhes que é pra vocês perceberem como é que se faz, tá certo? Não quero só pra mim não, vou passar aqui por cima aqui pra ver melhor Olha aí gente, ó Vê aí como ele ficou top de linha E é enorme ele, viu, não é pequeno não, viu Ó, aqui tá apertado pra filmar Mas a gente vai lá, chega lá, tá vendo gente, ó, a cabeça, pescoço comprido, ó Aí ó, os detalhes, tem barriga dentro, tudo, ó Não é rocado não, ó Tá vendo gente, tá aí Veja aí como é que ficou Pronto gente, esse aí é o dinossauro que eu prometi fazer o passo a passo Eu fiz um passo a passo mais ou menos Qualquer dúvida gente, vai lá no comentário e me pergunta Imagina assim, assim, assim que eu respondo Nunca mais eu vi comentário de vocês Eu tô até estranhando, viu Vamos lá, vamos comentar gente Comenta isso aí, ó Isso é pra nós mesmo, tá certo? Valeu galera Até o próximo vídeo, se Deus quiser E aí gente, tá tudo em paz com você aí, meu pessoal Ó, aqui pra mim, graças a Deus, eu tô todo na paz Tudo na paz, cabeça fria Vamos trabalhar, né gente Poucas dores, graças a Deus É, ó, aí eu vou fazer o passo a passo Que nem eu disse daquela vez lá Que eu tava fazendo o velho pescador, gente É, do dinossauro Que foi a ideia também Aí eu vou botar em prática hoje, viu Já cortei aqui os pedaços de pneu, gente Mais ou menos de Quase dois palmos Não é dois palmos Mas ele pode ser diminuído, sabe Quatro pedaços Que vai ser as pernas E o corpo do velho Que vai trabalhar deitado Que aí vai ser o corpo do dinossauro, gente, ó Do velho Isso aqui faz o velho Esse corpo aqui, gente, ó Você faz o velho Faz o pica-pau Faz qualquer boneco Começa logo por esse porco aqui Esse corpo, né Mas hoje eu vou trabalhar com ele ao contrário Deitado Ele vai se vir Pronto, gente Também, deixa eu te explicar melhor Esse corpo aqui serve pra muitas coisas Tanto ser pra velho, boneco De pica-pau Entendeu? E dá pra fazer o Camaleão Fala mais alto do caminhão Camaleão Pra fazer vários bichos Jacaré Um negócio desse aqui, ó Serve pra muitas coisas, gente Entendeu? Apoio, pronto Vamos começando aí Fazer o cerne Vamos botar aqui uma perna só Que vai ser feito Já dei início aqui Aí, gente Bota assim, ó Aí vai ficar troncho Mas calma Que vai chegar lá A mágica Certo? Bota bem aproximado aqui Pra ele ficar com o peito Né? Gente, se a câmera tremer um pouquinho É porque A mesa aqui balança Desde quando E A imagem não são das melhores Né? Mas também não é das piores Dá pra vocês verem um pouquinho Tá aqui Agora eu vou botar o outro Vou botar as pernas Ó, gente É bom vocês fazerem o seguinte Dá uma desbaixada aqui Assim, ó Arredondar Ajuda muito ali, ó Aí, gente Ó Eu tô começando a botar os pernas Tá vendo? Ele vai ficar como uma coisa Que tivesse dando uma passada Tá vendo? Eu boto os pernas como uma coisa Que ele tá dando uma passada Assim Vai ficar mais chique, gente Ó Vou botar aqui Ver se vocês verem melhor Tá vendo? Aí eu vou botar o daqui Aí depois Eu vou dar um pausa, gente Que eu vou vir com os quatro Já apoiados Que é pra mim botar o rastro de pneu E mostrar pra vocês Como vai ficar Pra o vídeo não ficar muito longo Pessoal, olha Eu vou botar mais perto, ó Olha os pés Apoia certinho, gente Ó É certinho mesmo Não sei se tá pra vocês verem direitinho Vou mostrar até de banda Aí aqui, gente Eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar o rastro de pneu O rastro desse aqui, gente Ó O rastro de pneu Completo Ó Aqui eu vou fazer a cabeça dele Ó Vou ver até onde eu posso Ficar Mais ou menos isso aqui Que ele tem um cabeção Um pescoço grande, né Ó Tá aqui assim É isso aí Logo, aqui vai ser assim É Você tá vendo o rastro de pneu, ó Aí aqui eu vou pegar em cima Dividir o meio O tamanho da cabeça Eu quero assim Tá bom demais Mó demais Ele é bem É aquele É um vívulo Que ele come pranto Aí Como é que eu vou fazer Aqui a balançou demais Ó Ele tá assim Tá vendo Tá certo E roda a cabeça dele aqui E aí Como é que eu vou fazer É um rastro que pediu certinho Gente Porque tem uma calma dele Aí eu vou logo apregar Aqui no meio Descarregou Ainda bem que eu tenho outra A pessoa Ó Descarrega, gente Mas também ela demora Descarregar essa bateria É assim não Essa máquina é boa demais E nem é nacional não Que foi de um cliente É um fã Aliás, um fã De lá nos Estados Unidos Gente Ó Tá balançando Com o outro do vento Dos Estados Unidos Que me deu essa furadeira Que mandou pra mim Olha Veio de lá pra cá Mas tem isso Numa máquina Que faz esses anos Todos que eu tenho ela aqui Nunca deu problema É boa É boa Já recebi Três máquinas Máquinas do outro país Se vocês quiserem me doar também Eu aceito Máquinas Para trabalhar No Brasil Não vou pedir não Porque Eu vou ter que aparar um pouco também Gente aqui Não vai ficar muito grande O rabo dele Ó gente Eu tirei ainda Um pedaço da cauda dele lá Um palmo eu tirei Viu É certo De um pneu de moto Aro 18 Você tira pelo menos Um pedaço assim Serve até pra cabeça Pra você ver É Cabeça Bom Que serve pra botar Embaixo Do discurso Vitor Era uma câmera De lado Pra vocês verem Mas assim Isso é tudo estranho Pra vocês verem Comenzar A tapar Aqui as costas dele Gente Eu vou ter que dar um pausa Tá ventando muito E vocês não tão vendo O que eu tô fazendo Vou dar um pausa Eu vou voltar Com ele Com o pescoço Já A cauda dele E só mais Fazer acabamento Viu Mas vocês vão ver O final dele Vê gente Se vocês dá pra ver Daí melhor Ó De banda assim Ó Ó o pescoço Já tô fazendo Com o próprio rastro de pneu Viu Eu não achei difícil de fazer não O dinossauro é mais fácil Fazer ele assim Do que da outra forma A linha vai ser a cabeça dele aqui Aí eu vou ter que dar o tomate aqui Pra entrar Como eu vou fazer aqui Ó E ver o estilinho Tá aqui Volta pra esse buraco Daqui Ó Dá pra mim fazer a capa A papada dele daqui Com isso Deixa eu arredondar aqui Pra ver E na forma Tem que arredondar aqui Vai balançar um pouquinho Mas é assim mesmo Improvisar Tudo improvisado Vai arredondar aqui também Ele ficou bem aceito em pé Viu gente Põe o pé normal Normal mesmo Como é que é que A cabeça dele Eu tô querendo entrola Ele tá assim Vai ser assim Vai balançar de novo Gente Ó Eu sozinho é fogo Meu Deus Tá bom demais Só não Tô terminando um pouco Da borracha que fica do lado Aqui Fica doce Aí Não casa bem na outra borracha não Essa desmeradinha aqui Eu gosto de tirar o excesso Quando eu vou precisar Pra botar aqui Ó Pra botar aqui Ó Vai pegar assim É isso aí É isso aí Vou ter que pegar na mão Vou ter que pegar na mão Primeiro vamos botar aqui Ó Pra abrir mais Eu não sei como é isso não Pra cortar a borracha A gente tá A faca tem que tá É Tô uma molada Porque Vai lá fora essa faca Ela tá aqui ó A borracha Ela me mostra tanta coisa Mas pega no dedo Pra ela ir até o outro É isso aí É a molada Amolada E ainda tá cega Fazer uma molada cega Isso é assim Bora O que eu vou deixar Se inscrever Não me lembra O que eu vou deixar E aí E aí O que eu vou deixar Você tá Além Você tá Já E aí Você tá Você tá Tinha Você tá É fácil de fazer, não é difícil não, vocês vão tirar de letra, eu quero que vocês aprendam mesmo, façam mesmo. Eu fico muito orgulhoso quando eu vejo um seguidor meu mostrando as peças que ele faz, que aprendeu comigo, eu fico orgulhoso, porque eu digo, olha aí, eu estou fazendo bem, aqui de pão cubo. Estou tirando o excesso, gente, o excesso da borracha. Puxa, estou arretado aqui, viu? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá para frente aqui. E aí E aí E aí E aí Fica mais firme, quando vai parafunda aqui no pescoço aí fica firme. Fica mais firme. Fica mais firme. Tá vendo aí gente Dá pra ver a cabeça dele Vai descendo Aí Aqui gente Deixa eu puxar mais pra cá Pra ver se vocês vão ver Aí eu vou preencher Tá vendo a cauda dele Aí eu vou fazer assim Primeira coisa do outro mundo Eu vou ter que tapar isso aqui As costas dele aqui Me completar Nos dois lados Vou fazer a cauda dele Aí volto Com a cauda já pronta E as costas coisadas Os detalhes mais difíceis Aí eu mostro a vocês Hoje é duas finalidades E volto com a pitada Viu? Vamos, vamos, pitada Obrigado.